Música 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 Já nem tava em forma de boquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do Brasil E daí que você é gostar Quando você sobe desta festa Desde que você tá me dando tequila Não me lembro Eu quero ouvir Pedro Quem sabe por quê Sabe por quê Você não me deixa É que eu misturo o romance com sapaneza Sabe por quê Eu não te falo Você faz gostoso E não é esse que eu gostar Sabe por quê Você não me deixa É que eu misturo o romance com sapaneza Vai me beijar Pede o vosso A gente balançou no ar Vai me beijar Pede o vosso A gente balançou no ar De que eu te amo todo mundo, você sabe Já nem tava em forma de boquê Vem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do Brasil Quando você sobe Só pra que você sobe desta festa Que você tá me dando tequila Não me lembro Sabe por quê Sabe por quê Eu não te falo Você faz gostoso E não é esse que eu não sei